Aplausos Amém. Música Música O filho perguntou pro pai Onde é que tá o meu avô? O meu avô, onde é que tá? O pai perguntou pro avô Onde é que tá o meu bisavô? Meu bisavô, onde é que tá? Avô perguntou pro bisavô Onde é que tá? Cataravô, cataravô Onde é que tá? Cataravô, bisavô, avô Onde é que tá? Cataravô, cataravô Onde é que tá? Cataravô, cataravô Chango, aganju Chango, aganju Chango, aganju Chango, aganju Aganju, chango Alapala, alapala, alapala Chango, aganju Alapala, ego Espírito é levado ao céu Machado amado Azuando, aganju Alapala, ego Espírito é levado ao céu Machado astral, ancestral Do metal Do ferro natural Do corpo preservado Embalsado Embalsado Em bálsamo sagrado Corpo eterno e nobre De um rei da cor Onde é que tá? Felicita é levado ao céu Policiário alapala, alapala favourite o tranco Con desires Mais um no foi, mais um no foi Conversão Colícia alapala, alapala Hoje é levado ao céu Itbora, alapala, alapala O filho perguntou pro pai, onde é que tá o seu avô? Meu avô, onde é que tá? O pai perto do outro avô, perto da doze avô O meu avô, perto da doze avô, perto da doze avô A mão perto doze avô, perto da doze avô O meu avô, perto da doze avô O filhoずai da doze avô Tá tá, o meu avô O avô, perto da doze avô O avô, perto da doze avô O meu avô, perto da doze avô O talvez doze avô, perto da doze avô Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.